Pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra fazer um desafio com vocês, será que vocês conseguem se inscrever no canal aí no botão vermelho, se inscreva-se, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação pra vocês receberem todos os vídeos e compartilhar o vídeo com seus amigos em 3 segundos, beleza? Então vamos lá, 1, 2, 3, conseguiram? Se conseguiu, comenta a hashtag consegui, e também peço pra vocês me seguirem lá no meu Instagram, que é arrobavidote11, e o meu Twitter também que é arrobavidote11, pra vocês ficarem por dentro de tudo, beleza? E por último, vamos tentar bater a meta de 400 mil inscritos até o fim desse mês de setembro, será que a gente consegue? Tudo depende de vocês, tá me ajudando, beleza? Então vamos pro vídeo! Ai, o que tá acontecendo? Aonde eu tô? Caraca, velho, eu tô em uma ilha, como assim? Eu tô preso aqui, alguém me ajuda, por favor, alguém me ajuda, socorro! Ah não, tem duas pessoas aqui, calma, deixa eu ver, deixa eu ver quem é essas pessoas, e foi que eu tô pensando Júlia e Carol, Júlia e Carol, Não, eu não acredito, eu vou... Oi, Vitarte, tava com saudade de mim? Nem um pouco, nem um pouco eu tava com saudade de você, eu tava com muita saudade de ficar longe de você. Nossa, Vitarte, pra que você são chato assim? Talvez a gente possa, sei lá, mudar toda essa história e um dia ser um casal feliz. Você tá me zoando, né, Júlia? Você só deve tá me zoando, sem dúvida você tá me zoando. Não, Vitarte, eu não tô te zoando, eu quero ser feliz com você ao seu lado, por isso que eu, a Carol, a gente te trouxe pra essa ilha. Hã? Você trouxe eu pra essa ilha? Como você teve esse poder, Júlia? Como assim vocês duas tiveram esse poder? Fala como vocês tiveram esse poder. Ai, foi um negócio muito difícil, mas a gente conseguiu. Olha lá que coisa mais linda, o sol se pondo, nós três juntinhos, e tá tudo bem. Eu acho que isso é um bom sinal, né? Deve ser o belo momento pra nós voltar a namorar. Você sabia que pra namorar tem que ser dois, né? Não, Vitarte, eu não tenho ciúmes, eu consigo te dividir com a Carol. Você deve tá me zoando. Não, 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 deve tá me zoando. Ficou de dia de novo. Seja bem-vindo ao mundo diferente, Vitarte. Isso aqui é tudo que você sempre sonhou, pode falar a verdade. Numa ilha preso com duas meninas. Olha, eu vou ser bem sincero com você. Você, quando a gente namorou, você não me deu tanto trabalho. E quando a gente namorou, eu e a Carol também, ela não me deu tanto trabalho. A única das minhas ex-namoradas que me deu um trabalho enorme, muito trabalho mesmo, foi a Clara. Então eu agradeço do fundo do coração. Se foi vocês que trouxeram eu pra essa ilha, eu agradeço do fundo do coração que vocês não trouxeram a Clara. Porque, olha, eu me afogaria se essa Clara estivesse aqui. Verdade! Não, não é a voz que eu tô pensando. Por favor, não é a voz que eu tô pensando. Não, eu vou me esconder. Não, 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 não. Não, gente, por favor. Pode ser todo mundo. Pode ser o Sainz, pode ser o Malfoy, pode ser meu irmão, minha mãe. Verdade! Mas essa pessoa, não. Ai, eu não acredito nisso. Alguém me ajude. É um beijo feio lindo. O que que você falou? Vem me dar um beijo. Vem cá, que eu vou te pegar agora, vem. Sai fora daqui, Clara. Não! Alguém me ajuda. Socorro. Ai, deixa eu correr daqui. Não, eu vou me afogar. Eu não, não, a Clara não, gente. Vem, Vitória. Deixa eu ficar longe, Clara. Deixa eu me matar. Se for pra ficar numa ilha preso com você e com as outras duas ex-namoradas minhas, eu prefiro morrer. Vem lá, eu vou te pegar. A gente vai pra ilha, vem. Eu não quero ficar na ilha com você, não, Clara. Por favor, me ajuda, gente. Lulas! Ah, não. O Lula tá preso. Eu quero que... Alguém me ajuda. Ô, Lula, eu tô preso igual você, Lula. Eu tô preso aqui numa ilha, Lula. Só que você tem sorte, Lula. Você tá preso numa sala muito grande e não tem ex-namoradas junto. Ai, alguém me ajuda. Júlia, por favor, possa me dar um pão? Porque eu tô com fome. Ai, Vitória, a única pessoa que tem comida aqui é a Clara. Vitória, dá um beijo que eu te dei um pão. Não. Não, 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 não. Essa menina, ela é terrível, gente. Ela é terrível. Ela é terrível. Ai, Clara, me dá um pão. Oi, me dá um beijo. Depois. Não, agora. Depois. Agora. Se eu conseguir fazer uma canoa pra sair daqui, eu te dou um beijo, eu saio e eu te esqueço. Agora. Ah, então eu vou ficar sem comer. Então morre, então, aí. Eu trouxe um machadinho aqui. Não, tá bom, então, claro. Você vai ver, na hora que começar a chover, ficar de noite, você vai precisar de um abrigo. E a única pessoa que vai ter um abrigo aqui é eu. Eu não tô conseguindo quebrar isso aqui. Tá, pronto, foi. Ó, deixa eu quebrar. Vem cá, me dá um beijo agora que a gente tá trancadinho. Quê? Ah, não, eu vou quebrar isso aqui, eu vou sair daqui. Gente, por favor, por que você trouxe essa menina? Ai, Vitote, porque a gente achou que você tava solteiro e queria uma namorada, aí a gente trouxe, é claro. Vem cá, me dá um beijo. Mas, Vitote, você tem que lembrar que pra você sair dessa ilha, você tem que dar um beijo em cada ex-namorada. Ah, até na Clara, não, não, a Clara, não. Eu fiz uns anos de escoteiro e eu sei algumas coisinhas. Ai, sorte minha. Eu vou fazer... Ah, tá, tudo certo. Eu vou fazer uma casa. Sim, isso mesmo. Eu vou fazer uma casa pra mim... Pra mim ficar isolada da Clara, não, Clara. Eu quero ficar longe do C, Clara. Eu quero ficar longe do C. Você não quer esponjinho, não? Não, eu não quero mais pão nenhum. Tudo que vem de você, eu não quero. Ai, que coxerilha. Toma flor. Toma flor. Eu vou jogar essa flor no meio do mar. Vem cá, me dá um beijo. Olha, se você quer ganhar um beijo, você tem que me dar um monte de pão e um monte de madeira. Te dou. Então vai. Beijo primeiro. Não, primeiro você dá as coisas. Eu não acredito no C, eu nunca acreditei. Ué, então eu não vou te dar um foda. É, então você vai ficar sem o beijo. Nossa, que pão gostoso. Ah, pode comer tudo. Eu vou comer mato. Eu vou comer mato pra não engordar. Por isso você tá gorda, Clara. Eu? Nossa, eu tô com uma filhazinha aqui também. Ah, o quê? Não pode ficar de pouco? Não, eu ainda não tô com fome. Eu não vou cair na sua ostentação, Clara. Cara, eu tô muito bem do jeito que eu tô. O único problema aqui é que esse machado ele tá com problema e ele não tá querendo funcionar. Mais dinheiro. Uma torta. Não quero torta. Ai, gente, eu tô começando a ficar com fome. Essa menina vai ficar me torturando. Ai, alguém me ajuda. Olha isso aqui, ó. Ó. Ai, sai daqui, Clara. Ó, uma coisa que eu vou ter que fazer vai ter que ser... Ah! Menina, se você quer me matar, você avisa. Sai daqui, você também. Pronto. Como assim, você não leva dano? Eu não sou... Eu esqueci que essas daqui... Elas são o dono daqui do mundo delas. É um beijo, vem. Sai daqui, Clara. Para de me ajudar o saco. Deixa eu quietinho. Ó, que menininha chata. Sai daqui. Eu vou jogar você no mar agora uma voadora. PEM! Aí, pronto. Mentira, não dei voadora nela, não, gente. Essa menina, ela se faz de tonta. Ela não é tonta, não. Vocês sabem que ela é muito inteligente, é claro. Vocês conhecem muito bem ela. E eu vou fazer, tipo, uma escada aqui para mim ficar acenando. Só vai que algum avião aqui aparece. E pelo menos ele consegue me ver e me socorrer, não é mesmo? Ai, ai, ai. Vamos lá. Deixa eu ver. O que eu posso fazer? Ridote! O que foi, Clara? Vem me dar um beijo, vem. Não, eu não vou dar um beijo em você, menina. Pode ser teimosa. Vem logo, vem. Ai, tá. Eu consegui as últimas madeiras. Agora eu vou fazer o maior que eu consegui. Pronto. E aí, sim, vai tudo dar certo. Eu vou conseguir me assinar lá para alguém. E vai tudo dar certo. Eu tenho certeza disso. Vai tudo dar certo. Vê, eu vou ficar bem alto agora. E eu vou conseguir o que eu estou querendo. Isso mesmo. Aí, pronto. Vem, meninas. Vem. Não, deixa eu quieto. Eu vou trancar lá aqui. Pronto. Pessoal, antes dela vir, eu peço para vocês que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e mandem esse vídeo para todos os seus amigos. Quanto mais like, mais pessoas se inscreverem no canal, eu vou conseguir fugir dessa ilha. E um ponto principal para mim conseguir fugir da ilha é uma ajuda muito mais importante de vocês, além do like, se inscrever e compartilhar para os amigos. Eu preciso que vocês vão lá no último vídeo do Sizer e comentem a hashtag Sizer salva o vidote na ilha abandonada. Beleza? Sizer salva o vidote na ilha abandonada. Eu preciso muito que vocês comentem lá no último vídeo, por causa que eu preciso sair dessa ilha e o único que pode me ajudar ele. Muito obrigado, pessoal, se vocês conseguirem me ajudar, porque eu vou ficar louco nessa ilha.